Projetos não vão a votação na Câmara de Vereadores de Rio Branco por falta de parlamentares. É isso mesmo. As sessões acontecem apenas três vezes por semana, mas mesmo assim os vereadores nem sempre comparecem ao trabalho. Oito. Foi exatamente esse o número de vereadores presente na sessão da Câmara Municipal desta manhã. Número insuficiente para realizar votações de requerimentos, por exemplo. O vereador de oposição, Rodrigo Pinto, mostrou toda a sua indignação durante o uso da palavra, já que dois importantes assuntos estavam na pauta de votação. O ponto de questões regimentais, nós respeitamos, porque aqui estamos para cumprir a lei e o regimento interno desta casa. Por pauta de oito vereadores do parlamento, não podemos discutir as propostas encaminhadas pelo executivo. Um dos requerimentos de autoria do próprio vereador PMDBista trata do destino da verba referente às multas dos radares que se encontram por toda a cidade. Segundo ele, até agora o trânsito na capital não melhorou em nada e as reclamações das multas são grandes. O vereador quer saber qual o destino do dinheiro. E nós ficamos prejudicados porque entendemos que a sessão ordinária onde tem um acordo que iremos votar projetos vindos do executivo, projetos de lei de vereadores e requerimentos, não podem ser prejudicados em razão de a inauguração de uma creche. Sobre a falta dos vereadores, o presidente da Câmara concorda que é extremamente prejudicial para o andamento dos trabalhos e tenta justificar a ausência dos colegas. Com certeza há um atraso e é uma reivindicação nossa que eventos dessa natureza ocorram sim, mas em um horário que seja compatível com o trabalho da Câmara. Muito embora os vereadores estejam ali trabalhando, mas a gente vai estar em uma reunião cobrando essa postura para que essas inaugurações sejam feitas em dias alternativos e também em horários que não venham prejudicar a sessão. O requerimento deve ser votado na sessão de amanhã, quando serão convidados a participar de uma sessão ordinária no próximo dia 28, os representantes dos órgãos fiscalizadores do trânsito, como é o caso do Detran, RB Trans e a empresa CUP, responsável pela manutenção dos radares e aplicação das multas. Assim como outros requerimentos, como é o caso de um de autoria do vereador Raimundo Vaz, sobre a doação de terrenos por parte da Prefeitura para programas sociais. Os vereadores querem acompanhar as doações para fiscalizar a idoneidade dos processos por parte da Prefeitura.